Olha, você que é homem ou você que é mulher, quer dar presente para o seu namorado, seu pai, seu amigo, não importa. Tem o lugar certo aqui em Piracicaba, gente. JR Moda Masculina, porque tem as melhores marcas, sempre novidade e preço bom também. Não é verdade? Produtos de excelente qualidade, né? Eu separei hoje, chegou a meia estação já, camisetas manga longa, né? Essa da High Steel é a mesma malha da curta, ela é algodão com elastano. Tem tanto na gola polo como na gola careca, né? Gente, esse é um grande diferencial porque é muito confortável, né? Ela dá esse conforto, assim, na hora que você veste também. Sim, o elastano, né? Separei dois maneiros de calça jeans, né? Um da Dino Vernizzi e outro da Aleatória, duas lavagens diferentes. Também veste muito bem, né? Super bem. E tem outras marcas também com modelagens diferentes, né? Uma mais slim, outra mais clássica. Tem também as polos da Aleatória, várias cores, como ele está mostrando aí. Já é coleção novíssima, né? Isso, pode ver que já está escurecendo, já tem vindo tons de uva, né? Que é mais outono. Muito bonito. A R$99,00. Gente, que preço bom. E pode ser parcelado em quatro vezes, tá? Tá vendo, corre pra cá, gente. Daí temos também calça de sarja, que vai se usar bastante, assim, com camisadinhas, como essa que a gente colocou aqui da Fidele. Ela é trabalhadinha, né? Tem tipo um jacarzinho no fundo. É bem esportiva, dois bolsos. E também a linha de botas da Democrata, que também começa a entrega, né? Um arraso, hein? Bem moderna, né? No inverno. Gente, vem conferir, ainda tem facilidade de pagamento. Só faltou o endereço, então. Moraes Barros, 938, entre a governadora e a Benjamin. Já sabe, JR Moda Masculina. Fica a dica especial pra você.